No dia 30 de novembro, a Lojas Colombo completou 50 anos de história. À tarde, a data foi comemorada no centro administrativo com a presença dos mais de 500 colaboradores. A data também foi escolhida pela empresa para a inauguração da Colombo Premium no shopping Iguatemi. A loja possui cerca de mil metros quadrados e está situada na área antiga dos cinemas. De fato, 30 de novembro, hoje está sendo uma noite muito especial, por alguns motivos. Primeiro, foi uma data muito importante, onde inauguramos a nossa primeira loja em 1959, de aproximadamente 40 metros quadrados. E hoje, além de completar 50 anos de história, estamos inaugurando duas lojas, ao mesmo tempo. Esta, que vocês estão apresentando em Caxias do Sul, e a segunda operação de uma loja com conceito como este, na capital de São Paulo. Então, para nós, é um presente duplo. São duas lojas com mais de mil metros quadrados no dia dos nossos 50 anos. É um presente, sem dúvida nenhuma, para Caxias do Sul e toda a região. Uma loja desse conceito, nós só temos em capitais, do sudeste e sul do Brasil. Esta é a primeira, que não é numa capital. Mas, e não podia ser diferente. Como eu falava antes, se nós não medimos esforços para investimento da loja de Vila Olímpia, São Paulo capital, não seria diferente em Caxias do Sul. Caxias do Sul é a nossa terra. É onde tudo começou. A partir de Farroupilha, Caxias do Sul foi o segundo passo da nossa empresa, que até hoje é uma das maiores empresas do varejo brasileiro. A nova loja apresenta produtos tecnológicos e interativos, além de vasta variedade. Ela é uma loja que tem todo um design tecnológico, é uma loja que tem uma infraestrutura diferente, todo um mix de produtos de alta tecnologia, ou seja, todos os produtos que existem no mundo e no Brasil de tecnologia de ponta estão nessas lojas. O que não quer dizer que os outros produtos das lojas tradicionais não estejam. Estão sim. É uma loja aberta a todos os tipos de público. Só que com um conceito tecnológico, inovador e principalmente de experimentação. Nessa loja você pode operar qualquer produto. E a nossa equipe tem uma capacitação diferenciada. É uma equipe especializada em tecnologia. Ou seja, ela está preparada para tirar todas as dúvidas, para demonstrar qualquer produto que está no nosso mix atual de uma loja premium.